E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra O vídeo de hoje tá sensacional, é uma das séries aqui do canal que vocês se amarram demais, tá? Que é modificação e invasão, nós vamos modificar nossa VSS E nós vamos invadir um setor aqui topzera demais Que faz com que nós vamos evoluir ainda mais a nossa base Então eu conto muito com o apoio de vocês, brota o like Outra coisa importante, meu canal doce tá aí na descrição É o primeiro link, dá aquela moral, se inscrevendo, assistindo os vídeos, beleza? Focado em Free Fire, beleza? E aqui também nesse canal principal, eu tô postando PUBG normal e PUBG Lite, beleza? Eu quero ver se vocês estão fechadão Se não viu ainda, corre aí pra ver, tá galera? Vamos largar o aço de show Ha ha ha, moleque! Vamos lá, cara, vamos lá fazer a modificação aqui, cadê? VSS aqui, ó Aqui, a VSS aqui, pensei que não tava indo Ó galera, carregador duplo Vamos ver como é que funciona esse carregador duplo aí Tá? Vamos botar aqui pra equipar aqui, ó 50, ruim, tem que ser de um de cada vez, né? E o som do mouse aqui vai sair pra vocês, tá? Mas vamos que vamos aí que Aos pouquinhos a gente tá conseguindo juntar itens aí pra Pra poder Fazer a nossa gameplay ficar top, ó Show de bola Ali tá durabilidade Dois sinalzinhos demais Acerto crítico Um sinalzinho demais, beleza? Vamos lá jogar essas porquinhas aí, tá? Os parafusos Agora vamos jogar a mola, tá? Isso é muito importante Muitos desses itens aqui Vocês tem que colocar na... Naquela máquina de reciclar, tá? Beleza, vamos colocar um finalizar aqui Beleza, show de bola Finalizamos aqui, ó Show! Tá lindo demais, cara Tá lindo demais Vamos ver aqui Vamos ver aqui como é que vai ser Vamos colocar aqui, ó Ó, galera, ó Caraca, rapaz Tira aqui, ó Deixa sem Vamos ver aqui, ó O dano Vamos ver que vai aumentar aqui Caraca, olha isso, cara Olha essa belezura Olha isso Caraca, malandro Ó O acerto crítico aumentou Tinha que aparecer o percentual aqui, né? O peso aumentou Durabilidade aumentou Vamos ver aqui Uma parada aqui importante aqui Peraí, peraí Aqui, galera Aqui, ó Aqui tá com 50 De dano E 2.0 Beleza? 50 de dano E 2.0 Vamos ver aqui Como que ela vai ficar aqui Com a modificação Tá, caraca Durabilidade Pô, show de bola Vamos ver agora Como que ela ficou aqui, ó Galera Como que ela ficou aqui, ó Ó 50 de dano E 2.0 Agora que eu não entendi Carregador duplo Será que a gente vai conseguir Mais munições? Deve ser Ela deve durar mais, tá, galera? Deve durar mais Vamos ver aqui de novo Aqui como é que ela ficou Olha isso Caraca, topzera, hein? Carregador normal Carregador duplo Hahaha, moleque Vamos fazer a invasão aqui, galera Vamos pegar a nossa moto Chegamos aqui, ó Na clareira de Carvalho Vambora Galera, tô zoadão Minha garganta tá zoadona Mas vamos lá, vamos lá Cheio de febre aqui Mas vamos ver Como é que a gente vai fazer aqui Como é que a gente vai invadir Com essa VSS aqui, hein? Vamos lá Já era Já era Não vou pegar item Nenhum deles, tá? Vamos ver, eu tô na geral aqui Com a VSS Tô nem aí, hein, galera Toma Gordão Gordão, gordão Toma Toma Já era Capotou os dois Ela atira de muito longe, cara Ela é muito foda Toma Galera, eu não tô muito animado Porra, a garganta tá arranhando demais Aqui tá osso E tô me invadindo aqui Só de VSS, hein? Beleza Toma Arrancamos o braço dele aí Show de bola Beleza Outro gordão aqui, ó VSS vai embora Rapidinho, hein, galera Que isso, hein? Ha, ha, ha Moleque Farmando tudo tem direito aqui Quero ver quem é que vai tá aqui, ó Os invasores Quem vai ser Toma Já era Capotou Também trouxe a 12 aqui Pra poder invadir aqui De boa, tá? Trouxe a 12 Já capotou Show Caraca E ela tá top, cara Tá top mesmo Mudou muita coisa, né? Só o carregador que aumentou, né? Carregador duplo Já detonamos geral? Que isso? Aqui deve ser daqueles três malucos Entendeu? Que vem aqui, ó O cachorro tá latindo Não repara no fundo, não Tá, galera? Olha isso Caraca Vamos farmar a história de carvalho Todinha aqui, hein? Vamos farmar a história de carvalho Todinha aqui Beleza Show de bola Cadê? Nada, nada Então vamos lá, galera Vamos lá Vamos começar a farmar aqui Beleza Show de bola Hi, hi, hi Modificação da VSS, galera Modificação da VSS Só vou farmar a história de carvalho Que é muito importante pro Tuba Beleza Essas carnezinhas aí também É boa Pega aí, ó Ó Vamos pegar esse lootzinho aí Os caras tudo queimados Aqui, acho que depois que a gente pega o loot Esse aqui é que aparece o escandango, né? Mas eu tô de 12 aqui Opa, show Eu tô de 12 pra poder pegar eles Pode ficar tranquilo, galera Pode ficar tranquilo Porque nós vamos detonar geral Se parecer aqui Pode parecer quem for Quem não vai detonar Tá? Já vou até trocar pra 12 Pra ficar como? Boladão na 12 Quer ver? Vamos trocar logo pra 12 Hi, hi, hi Moleque Toma Ah, esqueci que agora A 12 tá diferente, né? A 12 tá diferente Show Pega aí, ó Moleque Ah, moleque Galera, se amarra em modificação Vamos modificar aí, ó Show Pega isso aí, ó Detona aí Depois que eu pegar toda a história de carvalho Eu vou pegar e vou encerrar nosso vídeo aqui, ó Já chegamos no nível 99 Boa Tira esses corpos, ó Reloginho é top, tá, galera? Relógio é top Beber uma água Que a garganta tá Tá zoada Vambora Vamos descer aqui direto aqui Show Vambora, garota Opa Dei uma arvorezinha aqui Delícia Bastante Toro de carvalho Isso daí é muito bom, tá, galera? Pra gente poder Reforçar nossa base aí Vou ter que fazer a invasão, né? Pra gente sentir como é que tá a nossa base aí Pra galera invadir Ah, não Vamos pra meiuca aqui Esqueci Esqueci desse detalhe, moleque Cadê a história de carvalho aqui, cara? Tá zoada a história de carvalho? Estranho, né? Era pra ter mais parada de carvalho aqui, né? Vamos lá Vamos lá Que a parada vai ficar insana, hein? Vamos ver Toma com quanta? Toma com vinte Tá que zerou? Pegamos dez no caixote Será que são dez árvores só? Cinco árvores São mais, né, galera? São mais árvores, não é? Beleza Acho que é Acho que esse daí Porque vira um caixote ali Porra, evento Tá fuleira esse evento Não era assim, não, né? Não era fuleirinha assim, não Cadê? Ah, então Vou botar na automática aí Pra farmar essas paradinhas aí, cara Essas paradas aí de Coisa top Ó Isso aqui eu não quero Isso aqui, essas paradas eu quero, tá? Acorda, isso aqui é top Pra gente botar na comida lá Pera aí As árvores eu não vou Farmar não, galera As árvores eu não vou farmar não Pra não gastar o meu Meu machado, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó Vou pegar ela Vou jogar aqui, ó Machadinha aqui também Show Vamos pegar e vamos jogar o que aqui? Vamos jogar esse tronco aqui Isso Garoto Pega aí, ó Show Vamos trocar pra pistolinha Será que aparece alguma coisa aí? A pistolinha vai e detona, beleza? Vamos deixar na automática aí Então, galera O que eu quero falar pra vocês é o seguinte Dá uma passada no canal 2 lá, beleza? Dá aquela força Dá aquela moral Conto muito com o apoio de vocês, valeu? Tô partindo Um abração Fui Tchau 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 Tchau